Estamos aqui em Teobroma aguardando o início da cavalgada do terceiro encontro dos Cowboys. Estamos aqui com o presidente da Misael. Eu quero cuidar o povo para que a festa é boa, terceiro encontro campeões, casa cheia, todos três dias. O povo aqui é bacana, ajuda demais. Serjão, meus amigos prefeito Lima, os vereadores aqui da Câmara, os vereadores aqui dentro do Abrama. Você, Demi, está aqui para ir na festa. Eu acredito que vocês estão aqui presentes, tá? E vou deixar falar um pouquinho que o locutor, Nando Reis, está não, só falar aqui. Estamos aqui com o nosso locutor oficial da festa, o nosso locutor. O que você está achando da festa aqui? Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Misael Vieira e o Caieira, que são os produtores do agente aqui do terceiro encontro dos campeões em Teobroma. E falar que é uma satisfação enorme para a equipe Nando Reis estar pela primeira vez trabalhando com essa equipe maravilhosa que tem feito rodeios brilhantes em todo o estado de Rondônia, em toda a região norte aqui. E quero falar para você que não veio, você que ficou de fora aqui do terceiro encontro dos campeões, perdeu. Perdeu sabe por quê? Porque a festa está brilhante, está bonita demais, muita gente bacana. Rodeio em touros, os melhores calvois da região norte, os melhores touros, as melhores cias e rodeios. Estão aqui no encontro de campeões em Teobroma. Parabéns Misael Vieira, parabéns o Caieira por esse bonito trabalho, esse evento que com certeza vai ficar marcado na memória da população de Teobroma em região. Quando eu falo região é porque vem gente de Anari, vem gente de Jaru, de Paraná, Iquemes, vem galera de todo lado. A Rondônia inteira está se encontrando aqui no encontro dos campeões em Teobroma. Parabéns, galera da imprensa, Jaru Online, está de parabéns também fazendo aí a cobertura do evento. A Rondônia inteira está se encontrando aqui no encontro dos campeões.